O que você está falando é o Kleber e no vídeo de hoje eu trago um aplicativo bem legal Nele você vai conseguir otimizar o seu dispositivo Android Se você está sentindo que o seu celular está meio travando, meio lento Então eu recomendo esse aplicativo para vocês Só lembrando galera que o link dele vai estar aí na descrição Então galera antes disso já deixa o seu like aí no vídeo, vai estar ajudando muito Também se você é novo aqui no canal e não é inscrito Já se inscreve pois todo dia tem vídeo novo Então galera sem mais enrolação vamos lá Esse aqui é o aplicativo Só lembrando galera que depois de você fazer todos os procedimentos que eu vou estar mostrando aqui Eu recomendo que você desinstale o aplicativo pois ele fica rodando em segundo plano E pode estar consumindo muita memória RAM do seu celular Mas também se você deseja deixar ele instalado no seu celular não tem problema Pode deixar sem nenhuma preocupação Então primeiro aqui o aplicativo te mostra o antivírus aqui Se tiver algum problema ele vai estar mostrando para você Se tiver basta você clicar em resolver agora Que o próprio aplicativo vai estar resolvendo esse problema Então galera voltando aqui como vocês podem ver Essa é a interface do aplicativo ele contém várias coisas Como o resfriador de CPU Limpeza rápida também tem um antivírus Você pode estar liberando espaço na sua memória e várias outras coisas Como vocês estão vendo aqui ele já mostra evite travamentos Você vai estar acelerando o seu celular Basta clicar aqui em cima E todos os aplicativos que estão rodando em segundo plano no seu dispositivo Vão ser encerrados e assim ele vai fazer com que o celular fique muito mais fluido Como vocês podem ver foram liberados 32 MB de memória RAM O que é muito ir para um celular que contém apenas 1 GB de RAM como este aqui Também aqui em resfriar a CPU vai estar ajudando muito Pois os aplicativos também que ficam rodando em segundo plano Eles esquentam muito a CPU do seu celular Então você pode estar encerrando eles E aí fazer com que a CPU do seu celular seja resfriada E bom galera voltando aqui também temos várias opções Como antivírus rápido, proteger WhatsApp e várias outras coisas Também aqui você tem essa opção de espaço Onde você pode estar excluindo alguns arquivos inúteis do seu celular Para estar liberando armazenamento interno Como vocês estão vendo aqui ele está verificando várias coisas no dispositivo Galera pode ficar tranquilo que você não vai perder nada Como fotos, vídeos, absolutamente nada Aqui ele vai estar excluindo apenas cache de aplicativos Então você não vai perder nada Então galera basta você estar aguardando aí E estar fazendo a limpeza no seu dispositivo Como eu disse para vocês Após vocês utilizarem todas as funções do aplicativo Como limpeza de memória E otimização Eu recomendo que vocês desinstalem o aplicativo Pois ele fica rodando em segundo plano no seu celular E possa ser que seu celular também fique muito pesado com este app Então o vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu E tchau tchau